Música É GTA V Pra PC, lógico É, porque eu não sou igual a vocês aí, rico Tem super videogame Bom pessoal, vamos entrar aqui no nosso carro aqui Vamos lá pra casa aqui do Michael E vamos, é, fazer alguma missão Bom pessoal, falando nisso, enquanto eu vou lá pra casa do Michael É, eu vou falando aqui com vocês Pessoal, deixa o gostei aí pra ajudar, entendeu É, adiciona os favoritos também É, se inscreva no canal também se você não for inscrito E a, compartilha o canal pros seus amigos aí Porque quando eu chegar a 40 inscritos É, eu vou fazer um desafio que vocês querem, entendeu Vocês vão pedir desafio e eu vou fazer Quando chegar a 40, lógico Já tamo com o que? 28 inscritos Então se inscreve aí, entendeu Deixa o like pra ajudar Ui, caceta E, deixa o gostei aí, se inscreve Fala aí nos comentários se vocês querem que eu trague mais GTA V pra vocês E não se esqueça do like Se não tiver like Eu não vou trazer, hein Vou comprar esses likes de vocês que vocês não tão deixando Meta de hoje desse vídeo 10 likes pelo menos Meta de hoje Vamos lá Chegar a 10 likes eu trago mais um vídeo Vai, vamos lá Vai da frente Vai dar aqui o nosso carro aqui na garagem Eita caramba Quase que bate o carro Alguém voltou? Vou sair aqui Vamos clicar aqui na missão Jogo Eu vou repetir uma missão aqui, pessoal Que eu quero que vocês vejam Uma missão muito louca Vê, ó Deixa eu ver, pessoal Qual desse que é? Aqui, ó Terapia de casa Vamos fazer isso aqui, ó Tiro de veículo Mais 3 inimigos quando tiver em um veículo Tá Vamos fazer isso aqui Enter Não esquece de deixar o gostei, viu, pessoal Compartilhar aí Vamos lá Ficar quieto aqui no meu bico Pra vocês ouvirem Amanda Tracy Yo Amanda 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 You better not be Not in my house Fuck you, Michael Go away I'm paying that tour to 150 bucks an hour to fuck my wife In my own bed Michael, go away No, I'm sorry, bro She said you had an arrangement You and I are gonna have an arrangement I'm gonna arrange your fucking funeral I'm really sorry, bro I'll cop this session I promise You're dead man Fuck Dead Nossa Nossa Hey, you Stop it What's up, man? You're out of my way Michael, calm down What the fuck is going on? Nothing happened It was a misunderstanding She fucked a prick in my bed Bullshitting me It wasn't like that You win? Fuck it, I'm in Let's roll Let's get this mother Just don't kill him Nossa, cara A gente foi cornado Não acredito Vai, vamos atrás dele Deixa eu deixar esse filho da mãe e fugir não Deixa eu ver se eu tô com a pistola Tua Esse truque é seu? Eles fazem o nosso trabalho Ele vai atirar mesmo Ele vai ter um corpo morto Mas ele vai atirar mesmo Oh, então nós estamos matando esse filho Ele vai se dar Nossa Nossa I wish he was dead Is that a problem? Oh, shit, shit Another dog's kill Exactly People have been shitting in my kennel for too long Uh, piranha Ele vai fugir My kennel for too long Vai, 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 vai Ele vai fugir, ele vai fugir Vamos Nossa, cara Se eu tivesse pegar aquela minha Lamborghini lá Que tava lá na casa Na casa lá Fuck, man, I think we lost his egg He lives somewhere up in the canyon We'll find him You see that little piece of the canyon? Ih, o cara escapou Vamos lá Vamos lá, vamos lá, pega esse filho da mãe Eita, é pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá, eu passei Ei, eu não quero uma dessas fucking houses Eh, keep your eye out Vamos lá, pega esse filho da mãe Oh, essa mulher tem que pôr Little pricks up there, look Oh, shit, Ko's doing alright for himself Oh, nossa Olha a casa dele Ah Oh, shit Oh, shit There's a winch In the back of the truck Tied a cable to one of those supports up there You finna pull this deck down? Hey, that prick pulled my marriage down Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever I told you, I comped the session, bud There were a lot of freaking sessions, bud I think you were working on more than just her backhand Mandy's backhand has come a long way, bro Sometimes it's gotta get worse to get better Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand On your face Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down Nossa, o cara quer ainda tirar uma de vantagioso, pessoal You come into my house, take my money And nail my wife Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud My bad Seriously How fucking magnanimous May I please offer you my applause You fucking motherfucker Dude And we'll see how you like it when someone fucks with your shit Oh, hey Wait You got the wrong idea, pal Whoa Fuck Nossa, o cara A gente vai derrubar a sacada do cara Here we go Ha ha Let's see what happens Dude, you're probably crazy Oh, shit You see this shit, dog? Man, fucking dropped it Man, I think that shit is coming down, man Push the pedal, don't you? Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Caiu Nossa, galera Derrubou a sacada do cara Ah, fucking A Let's see how he liked that Whoa, man Fuck Fuck, fuck Fuck, fuck his deck Hey, homie I think you put a little more than a deck down That's a foolish man who fills his house on sand, baby Ei, cara, eu não acho que o meu joelho Matthew estava pensando em troca quando ele rodou essa coisa. Não você está olhando? Sr. DeSanta, o que do diabo? Isso não é minha casa! Caralho. Oh, mano, eu não consegui afetar um lugar assim. Oh, beleza que eu estou comendo! Eu sou um treinar tenis, eu ganhei bola para a vida. Eu estava escondendo lá! Deixe-me! Você! Você é o de morto! matemática! 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 atendida! Oh, eu estou com medo, menina! Você está com medo! Até a gente tem que ir atrás da gente! Oito!!! Caramba! Caramba, tem gente aqui. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Nossa, nossa! Temos alguns zonas de peso em casa. Você me engana? Sim. Quer fazer algo? Não, 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 não. Nós podemos lidar com isso, certo? Não, não, não. Não, não. Vamos botar para o Frank. Ei, vamos... Vamos, vamos deixar eles atrás. Caramba, cara. Siga deles. Nós temos um livro, cara. Vamos! Você vê eles? Eles ainda estão lá? Pronto, deixa eu mandar aqui para o Michael. Conseguimos, visitamos ele. Eu acho que você me enganou, cara. Ok, vamos voltar para casa. Wow! Caramba! Você fez bem! Eu quero dizer, eu não sei se você acertou alguma coisa, mas... Eu agradeço que você acertou. Ah, obrigado! Você certeza que eu não acertou? Caramba! Uh... Talvez vá para uma pesquisa e trabalhe com o seu objetivo antes de sair de novo. Eu vou feio, hein? Oh, f***, cara. Você está bem? Caramba! Você está bem? Você está bem? Vai, vai, vai. Você está bem, cara. Eu estou bem, cara. Eu quero dizer, você! Mentão! Mentão! Oh, cara! Eu quero esse carro aqui! E aí, tia. Vaza. Oh, muito obrigado, tia. Cara, olha o carrão, cara. Meu coração não põe assim em anos! Oh! Sim! É o f***, não é, filho! Mano, isso é um tipo de homem. Você só está gritando sobre um embasador do Underworld em Los Santos. Confira-me. Nós conseguimos isso. Onde está o f*** que o Martino Madrazo está, eu conheço o pior. Nós apenas conseguimos alguns clãs de baixo-ranking. Não sei se vocês estão falando muito alto. É porque o jogo é muito alto, velho. É porque o jogo é muito alto, velho. Sim, eu pensei que estava atrapalhando com essa f***. Não sei o que que aconteceu. Oh, f***. Eu acho que estamos sobrevendo. E chegaram! Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Não! Você? Você? Eu acho que sim. Boa. Eu sei quem você é. Eu sei onde você mora. Quem você é? Eu, Franklin. Licença. Agora, Franklin, talvez me ajude o Sr. De Santa aqui. Quem sou eu? Eu acho que Martin Madraza. Bom dia. Agora, talvez ele tenha um pouco de background. Man, Sr. Madraza... Sr. Madraza é um negócio legítimo, que foi acusado de dirigir uma ganga mexicana-americana e um narcótico, mas os cargos foram derrotados porque os testigos foram fechados. Pronto. Agora, Michael, eu tenho uma pergunta para você. Nossa! Você tirou um arquiteto, significante, modernista morador de casa na ponte, em Vinewood Hills? Eu pensei que o senhor estava atacando minha esposa. Bem, era uma casa estranha para um jogador de futebol. Eu estava pensando em direção. Claro. Bem... Bem... Natalya vai precisar de um hotel enquanto você financiar as rebeiras, não? Claro. Bem... E eu estou acusando aqui que a rebeira vai estar em 2.5 milhões de reais? Nossa! Deixado! Deixado! Echicou! Ele ainda nos amou. É legal! Vamos lá, cara! Am, você bem? Caramba, agora a gente tá devendo pro Marte Madraza, pessoal. Terapia de casais, missão completa, pessoal. Caramba, cara. Vou deixar carregando o modo história aí. Bom, pessoal, eu vou finalizar o vídeo, porque senão vai ficar muito grande, entendeu? Se vocês quiserem que eu trague mais vídeos de GTA V, deixa o gostei, adiciona os favoritos, entendeu? Deixa o like pra ajudar o canal a crescer, pessoal. Meta desse vídeo, 10 likes, viu? Não vai esquecer, meta, 10 likes. Então, se você quiser que eu trague mais vídeos de GTA V, vai ali embaixo, deixa o gostei. Se inscreve no canal também, se você não for inscrito, entendeu? E compartilha o canal pros seus amigos, porque quando eu chegar a 40 inscritos, eu vou fazer um desafio que vocês vão escolher. Então, vai ali embaixo nos comentários e deixa o desafio pra mim, tá bom? Bom, pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Valeu, falou e fui! É, peraí, não foi. Peraí, deixa eu salvar aqui. Gente, ó, eu vou sair aqui do GTA. Vai bugar um pouquinho, porque... Porque o meu gravador, ele buga, entendeu? Ó, vou tentar desligar. Tá vendo, ó, não foi. Tentei desligar. Agora eu vou sair aqui. Desculpa por isso, viu, pessoal? Aqui o meu gravador buga mesmo. Peraí, deixa eu mudar aqui. Tentar não sair do jogo. Cadê? Tela. Aqui, ó. Não. Gráficos. Peraí, deixa eu colocar aqui um pequeno. Esse aqui. Esse aqui. Peraí, pessoal, tô carregando. Aí. Peraí, gente, que eu vou arrumar aqui o bug aqui. Pronto, pessoal, arrumei o bug aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo de GTA V. Fui. Peraí. 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 Peraí.